Mais de 10 mil profissionais estrangeiros conseguiram autorização de trabalho entre julho e setembro deste ano. Grande parte deles atua nas áreas das ciências e das artes ou são técnicos de nível médio. É o que revelam os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Minas Gerais são os principais destinos desses profissionais que vieram em maior parte dos Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Índia e Itália. As autorizações de trabalho para estrangeiros têm validade de até dois anos.